O que seria um joelho fraco para um ortopedista? Já que a articulação não faz força, vamos deixar aqui bem claro. O que seria um joelho fraco e as pessoas querem deixar forte esse joelho? Então, tem várias coisas. Eu costumo falar que a história de treinamento, a gente envolve quatro fases. O primeiro é o ganho de força, ganho de volume muscular mesmo. E aí, a maioria dos treinamentos de força na academia até que consegue dar isso. O pessoal que está bonito também, com a musculatura bonita, também consegue isso. Mas aí, a hora que a gente quer exigir um pouquinho mais, principalmente na corrida, a gente depende um pouco disso. Quando vai praticar esportes que envolvam corrida, a gente precisa de um pouquinho a mais. E muitas vezes acontece da pessoa vir aqui e falar, doutor, mas eu não tenho, eu sou magrinho, sou forte, faço academia e meu joelho dói. Por quê? É porque falta mais três partes. Então, principalmente envolvendo a musculatura estabilizadora, que o treino é diferente. Muitas vezes eu falo, ó, por favor, treinar a musculatura estabilizadora do joelho e quadril na academia. Manda uma cartinha para o professor. Aí o professor chega lá e fica fazendo cadeira de abdução. Eu não, você está forte. A gente precisa fazer treinamento. Aí, para explicar para o paciente, o que eu falo? Eu falo que a musculatura da gente é como se fosse um soldado. Então, um soldado com um fuzil é melhor do que um soldado com uma pistola. Mas não adianta nada esse cara ter um fuzil, uma bazuca, que seja, se ele estiver dormindo. Esse dormir, esse manter acordado é a ativação muscular. Você tem que ensinar a musculatura estabilizadora a ficar ali sempre pronta. Porque, às vezes, ela é meio molona, lerde e tudo mais. Para ter uma resposta rápida, né? Para trabalhar ali na ação, ele mesmo reflexa. Nós entraríamos na terceira fase. Não adianta esse soldado ter uma arma potente. Não adianta ele estar acordado se ele tem a mira ruim. Porque ele está lá acordado. Nossa, apareceu o perigo. Vou atirar. Aí, erra. O que acontece? Como é que funciona isso? Igual quando você manda alguém segurar alguma coisa. Você fala, posso soltar? Pode. Posso soltar? Certeza? Pode. Aí, na hora que você solta, o cara não segura. Não segura. O que foi? Mas eu achei que a força que eu coloquei foi suficiente. Não é assim. Então, na verdade, na hora que vai fazer o movimento, essa musculatura tem que fazer uma musculatura 1. Ela está lá ativa, né? Olha, eu estou preparado. Estou preparado. E aí, na hora que for fazer o movimento, ela tem que fazer uma forcinha extra. Se ela faz um pouquinho tardia, já era, né? Então, você já sobrecarregou aquela articulação. E aí, você pode forçar. E aí, todo dia sobrecarregando um pouquinho, faz um efeito acumulativo. E aí, chega ao ponto de lesão. E aí, temos a quarta fase. Não basta estar forte. Não basta estar acordado. Não basta ser sincrônico, né? Estar esperto e funcionar na hora certa. Tem que ser de maneira automática. Na corrida, até que nem tanto. Porque, assim, você fica bem concentrado na corrida, né? Oh, não. Vou fazer meu pace e tudo mais. Mas, quando você vai fazer outras coisas, por exemplo, futebol. Futebol, você está prestando atenção na bola, no adversário, onde está saindo, onde está o goleiro. Eu vou chutar, eu vou dominar, eu vou tocar. E aí, se você não está com o seu joelho fazendo as coisas de maneira correta, no automático, ele faz o movimento errado ou você vai ficar se preocupando com o joelho. Já viu aqueles lances de futebol, quando o goleiro vai dominar a bola? Geralmente, é o goleiro, que não são tão habilidosos, né? Ele vai, levanta o pé demais e a bola passa de baixo? Sim. Isso acontece porque ele fala, ó, o automático da minha perna, domine a bola enquanto eu estou reparando se alguém vem tomar a bola de mim. Como o automático dele está mal regulado, ele vai, faz aquele movimento errado e a bola passa. Porque o automático dele está mal treinado. Então, tem uma colega fisioterapeuta... Mal treinado, não vamos pegar no pé do goleiro também, não. Porque muitas coisas que podem acontecer é o próprio cansaço. Que, às vezes, o nosso automático funciona bem quando a gente está com os níveis de energia lá em cima, o corpo está respondendo bem. Que a própria fadiga, o treinamento, vai fazendo com que essa resposta seja alterada. É isso que a gente vê muito durante a corrida, o padrão de movimento do atleta, nos primeiros quilômetros ali, para quem está correndo uma maratona, uau, 100%. Você vai ali para a linha dos 30, já está todo mundo ali em declínio, porque esse corpo que, de certa forma, deveria estar automatizado, o próprio corpo já está buscando soluções para o problema. Qual é o problema? Eu quero me deslocar do ponto A ao ponto B. De que maneira que eu vou me deslocar do ponto A ao ponto B? Às vezes, você não está concentrado durante a corrida. De que maneira você quer se deslocar do ponto A ao ponto B? Então, o seu corpo vai buscar as fibras musculares, a maneira para fazer, executar o movimento que você está pedindo, seja uma flexão, ou seja, dar um passo. Você pode dar um passo de maneiras diferentes. Se o seu músculo não está aguentando mais, já era todos esses quatro processos. Se você está cansado, o automático não vai funcionar, o soldado vai estar dormindo e não vai acordar mais, e assim você acaba expondo ao perigo que é você sobrecarregar de maneira, digamos, não seria a maneira correta para você carregar a sua articulação. Anatomicamente, a gente tem uma maneira correta, doutor, em como executar um movimento, como que um movimento do joelho, por exemplo, já que a gente está falando de joelho, deve se movimentar? Então, isso é um negócio que é bem discutido. Eu já percebi que não é tanto assim, mas para a gente aqui no consultório, para mim, eu não gosto de interferir muito nisso, de você simplesmente mandar a pessoa mudar o padrão de treino dela. Eu só oriento isso, eu falo, ó, se está dando problema... Ah, mas eu corri a vida inteira assim. Tá, mas agora está dando problema. Eu falo até por mim, eu sempre dou o meu exemplo. Eu corri a vida inteira, jogava futebol, fazia corrida e tudo. Começou a dar problema, e eu tive que revisar a minha maneira de correr. E agora eu mandei, até vi as suas dicas lá, foi por isso que eu melhorei. Eu até tinha falado com um professor antigo sobre isso, e eu já tinha feito assessoria de corrida há muito tempo. Só que aí, toda vez que começava a evoluir, alguma coisa reclamava. Era o pé, era a canela, era o joelho, era o quadril, alguma coisa reclamava. E eu sempre fui ativo, sempre fiz treino de força na academia, nunca fui gordo, nunca quis grande coisa assim. Mas assim, eu passava de 40 minutos ali, fazia um treino longo, já 10 quilômetros, pra você ter ideia, que não é grande coisa, mas pra mim era. Então, o meu 5 ali, eu corria sempre bem. Mas eu começava a atingir aí, aí o cara, está errado, né? Aí eu acabei e fui largando, assim. Eu fiz algumas assessorias, ninguém dava jeito disso. Eu achei prazeroso, né? Já que você não queria aquilo pra muita coisa, se não estava dando prazer, você acaba largando, né? E aí, eu cheguei a pesquisar, e teve um professor que falou, ó, não, continue correndo, que seu corpo vai se adaptar pro chefe. Pelo amor de Deus, você está falando isso porque eu estou pedindo isso. Continuar correndo com dor, dor é sinal que está alguma coisa errada, eu vou lesionar. E assim, e pro corredor, a coisa é muito complexa, aí eu cuidar de corredor, porque o corredor tem uma resistência muito grande, tem uma força emocional da cabeça muito grande, né? Então, se você falar pra esse cara, a hora que você estiver cansado, você tem que parar, ele não vai parar de jeito nenhum. Quando está cansado é quando começa a corrida. Eu lembro do, quando eu, eu tentei correr a meia do rio duas vezes, um eu parei no quilômetro 14, foi logo depois do viaduto ali do Botafogo, e deu uma tetania muscular embaixo do pé ali, no arco plantar, e eu conversei com algumas pessoas, falaram, ah, acho que é seu tênis, não sei o quê, eu tinha três meses de tênis, eu achei assim, ah, velho, foi cansado, foi mal treinamento mesmo. E a segunda, eu consegui concluir, cara, que coisa depressiva é aquele aterro do Flamengo, né? Você corre, você deve correr, mas rápido logo termina, né? Você não vê esse pessoal. Ah, mas eu já corri devagar já, pô. Nossa, aí os caras, uma respiração pesada, e eu olhava pro cara, cara, por que esse cara não para? O cara correndo torto, tá quase morrendo lá, e assim, e aí essa história de você falar, da história de recrutar outras musculaturas, né? Aí eu lembro que, aí eu vi, você chega ali, dá, você vê a linha de chegada, né? Não, 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 eu só voltar agora, né? É rapidinho. O problema é essa volta aqui. Essa volta é longe. E aí, e aí você vê essas pessoas, e aí assim, eu, médico, aí começa a doer as coisas, eu, pô, vou fazer uma fratura pro estresse, né? Olha esse cara aqui, vai morrer, vai fazer uma rabidomioli, aquele outro ali vai ficar. Aí o jeito... Ele vai pensando no pior. Não, aí os caras, e aí você encontra alguns jogados na coisa, aí assim, essa força mental, como eu tô te falando, que é muito difícil a gente conduzir o... E aí eu tento fazer com que o cara, ó, você, peraí, não tá dando errado? Você tá correndo? Não tá sentindo dor? Dor é assim, tem alguma coisa errada? Vamos ver o que tem de errado. E o pessoal fica muito bitolado na questão do exame, né? Ah, mas o exame não deu nada. É, mas o exame nem sempre dá nada mesmo. E não necessariamente o fato dele dar alguma coisa, quer dizer que ele vai mostrar como você vai corrigir, ou aquilo que tá gerando aquele problema lá. E aí no corredor, rapaz, como... Eu lembro de um cara, de um senhor de 75 anos que veio, não, doutor, eu sou corredor de rua, eu corro todo fim de semana, corro quatro vezes por semana, e corro, faço prova no domingo. E aí deu uma dorzinha no meu joelho, tá, vamos fazer o Rai-X, a hora que veio o Rai-X, eu... E aí, como é que tá? Eu falo, se eu for olhar o seu Rai-X, você nem anda. Mas quando o senhor corre, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um treininho de força pra ajudar, o senhor faz assessoria? Ele, não, fala só, conversa com o professor lá pra dar uma mudada no seu treino. E aí, eu acho que você tocou num dos pontos, principais, né? Que é o tal da sobrecarga. O joelho já tá lascado, vai haver a carga, o que não pode ocorrer, que a gente tem que minimizar durante a corrida, a atividade física, é a sobrecarga no qual o corpo não se adapte à carga que tá sendo aplicada, né? Porque o treinador falava, não, seu corpo vai se adaptar, seu corpo vai se adaptar. O corpo pode se adaptar a muita coisa, mas depende de como que essa carga vem sendo aplicada, e de que maneira o seu corpo tá recebendo essa carga, né? Quando eu falei sobre a ação do joelho, que eu lhe perguntei sobre, ah, tem uma ação específica do joelho trabalhar, flexão e extensão, basicamente isso, ele vai ter uns certos movimentos ali, de rotação e tudo mais, um pivôzinho, curtinho e tal, só pra juntar e tudo mais, mas basicamente o seu joelho tem que trabalhar a flexão e a extensão. E você tem que, pra fazer com que o seu joelho trabalhe da forma anatomicamente correta, por assim dizer, você tem que ter uma estabilização tanto no seu quadril, tanto no seu tornozelo, porque senão o seu joelho vai começar a trabalhar de forma, digamos, anti-anatômica, no qual ele vai sobrecarregar mais um menisco do que outro menisco, ele pode começar a gerar uma sobrecarga nessas estruturas, no qual ele não foi, digamos, concebido para prestar essa carga em cima dessa estrutura, né? Então seria mais interessante pra gente buscar menor carga no joelho, e aí existe a questão do movimento, que, por exemplo, eu, mano, não vou dizer que foi uma briga, mas uma das coisas que me levou a criar o método, e muitas vezes a questionar, principalmente os doutores, que os doutores de ortopedia, que o atleta chegava com dor, ele falava, não, para de correr, você tem que parar de correr, aí eu perguntava, mas o que será que está gerando essa dor? Será que não um movimento, uma instabilidade no quadril, que pode estar sobrecarregando o joelho? Porque eu nunca vi, até o momento, como você me falou agora, pô, a gente faz um teste, a gente faz uma avaliação, mas alguém que olhasse para o movimento do atleta, para ver, não, você está gerando uma sobrecarga nisso aqui, por isso é que você está com dor, diminui o volume do seu treinamento, ajusta aqui, como é que você vai diminuir a sobrecarga do seu joelho? É só você parar de cruzar a perna, torcer demais o seu pé, fazer uns movimentos, digamos, equivocados, que está gerando uma carga desnecessária para o seu corpo, e assim, você tirando essa carga, de forma normal, como até o treinador te sugeriu, o corpo vai acabar se adaptando, porque o corpo se adapta a cada coisa, tem cada gente correndo, que eu já olhei por aí, que eu falei, como é que você consegue correr, rapaz? Na época que eu corria, tinha um colega de assessoria lá, ele tinha o joelho varo, que é emborcado, como se fosse uma perna de alicate, e ele tinha uma frouxidão ligamentar ainda em varo, e ele pisava, e ele abria mais ainda, e eu como... Você sentia a dor a cada passo. Não, e eu especialista de joelho ainda, nossa, toda vez que eu cruzava com ele, eu chegava para correr, ele estava correndo, aí a gente corria em uma pista curta, eu fazia a questão de voltar, fazer correr a favor dele, para eu não cruzar, porque aquilo era traumático demais, para mim doía. E assim, no consultório, ao fazer esses testes, eu já vi problema de tudo, de o pessoal vir no joelho, e aí o problema é no pé, o problema é no quadril, o problema é na coluna, então é muito frequente, o paciente tem a questão da dor da coluna, e aí por insegurança da coluna, o quadril está ali do lado, ela não usa o quadril na hora de fazer o movimento, e aí, então, é como se você dividisse, o peso entre o tornozelo, o quadril e o joelho. se você tira uma articulação, só vai ficar, o joelho sempre carrega mais, e a tendência é, todo mundo ir para o joelho, e não simplesmente pular, para aquela articulação mais distante, é para a articulação mais próxima. Uma menina, que veio no consultório, jovenzinha, ah, doutor, não sei por que, por que eu estou doendo o meu joelho, eu faço musculação, eu sou forte, eu sou magra, tá bom, vai aí, faz o teste, aí eu gravo em câmera lenta, para o paciente poder ver, aí ela tinha, fazia um desabamento do pé dela, que aí levava o joelho junto, e aí ela estica a estrutura, o ligamento na parte de dentro, e comprime a estrutura, o menisco no caso, e a cartilagem da área de fora, então, o joelho ir para dentro, estica a parte de dentro, e comprime aquela parte que apoia de fora, falou, tá aqui, eu mostrei para ela, ela, ah, e aí, como é que treina? Eu falei, pois é, musculatura estabilizadora também do pé, que você tem que, ah, meu, vou fortalecer, eu vou fazer a flexão plantar, não, moça, não é assim, e muito mais músculos, do que só a panturrilha, para mexer o pé, né, é, às vezes, pode até manifestar na própria articulação, umas duas semanas atrás, eu peguei uma moça, que estava com dor no quadril, e aí, mesma coisa, eu fui fazer para ela, a gente gravou o teste, aí eu mostrei para ela, ela fazia uma báscula da bacia, tensionava, e aí sentia dor no quadril, na região lateral do quadril, aí expliquei para ela, olha, a sua face é lá, ela fica passando para frente e para trás, dessa parte mais pontuda do fêmur, quando você faz a báscula da bacia, ela passa com mais força, e aí ela fica irritando, então a gente tem que tirar essa tensão dela, a ideia dela, uai, e se a gente aplicar botox? isso que é o mais fantástico, né doutor, é porque as pessoas querem a solução simples, sim, sem força, um botox, você só vai lá e bota, não resolve não, tenho certeza, vou ter que trabalhar a força, vou ter que trabalhar a estabilização do meu corpo, vou ter que trabalhar a consciência do movimento, porque uma coisa difícil de se trabalhar com pessoas mais velhas, é o tal da consciência do movimento, como é que você muda um padrão de movimento, um ajuste, onde que, eu acho que dos grandes pontos que eu vejo dos atletas, é que às vezes eu pergunto, cara, como é que você corre? O cara já corre há 20 anos, aí você fala, como é que você corre? Aí o cara, não, eu corro com muita raça, eu corro com muita força, com determinação, eu dou tudo na corrida, não, cara, como é que você corre? Como é que entra o seu pé? Como é que se move? Como é que você se move? Aí o cara não tem a menor ideia, aí você vai lá e fala, não, você está entrando de calcanhar, não, não estou entrando de calcanhar, eu foco, eu penso em entrar de calcanhar, você tem que mostrar lá um filme do cara, slow motion, close a entrada, freando, amassando o tênis ali, e aí vai, aí desenvolve. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti